Música 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 Ahn... Eu não sei o que que eu tinha que fazer Não lembro Boa Salvar um condutor Música Música É só testar né Música Vamos testar né Testar quequem Música 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 Caralho, arranquei, viu, véi? Caralho, que cut da hora, hein, mano Ai, para de bater, arrombado Tchau Tchau oi eu vou até estar bárbara também a bárbara faz oi peraí ah entendi 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 ela é elétrica né entendeu qualquer parada do bagulho oi peraí ah 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 Teste personagens, já testei, vou resgatar um dinheiro aqui Deixa eu ver o que que eu tenho de missão, essa aqui eu tenho que chegar no ranking 18, então tenho que farmar, dá para pegar isso aqui, tem essa missão que dá para fazer, tem essa aqui também, ta, vamos formar, ta que que eu dei, to calma, tem essa mina aqui, vem aqui vende Vai ma Vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, olha aí. eu vou ter que ir até a ponte lá mas não consigo velho, dá pra teleportar lá vou teleportar liga isso eu vou ter que ir até a ponte não tô vendo ninguém aqui não, achei puta não é não 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 peguei vagalume não, não quero cozinhar não 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 amém não 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 Tá com fome O que é que é verdade? Não, eu sou um pedaço Um pedaço para encontrar ingredientes raros e exóticos de todos os lados do mundo Meu nome é Xiangling Eu sou de Liyue, e você? Olá, meu nome é Paimon Paimon Por que você me olha assim? Que criatura exótica Que criatura? Isso é um pedaço? Que desculpa Não pode comer se é seu amigo Depende, né? Você parece um bom amigo Eu tenho um bom amigo também, chamado Gooba Não é isso o nome de Liyue? Tanto esse negócio e meu amigo tem um lugar especial no meu coração Mas por que você pode fazer alguma coisa? Tem muita coisa aqui que é incrível Tem muita coisa aqui que é incrível Eu não quero perder nada E eu não quero perder Ah, parece um pouco Não seja assim Vem, eu vou te dar um pedaço mais delicado Uh, você me deu um pedaço mais delicado Não se preocupe, nós somos os melhores pesquisadores de novo Não se preocupe O seu amigo já me deu uma resposta Eu não me importo como é feito Então, do que você me trouxe muito mais leite Então, ainda assim Lá, Lua 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 o cara louco ligando no meio da madruga o cara louco ligando no meio da madruga não peguei nenhum porra que sacanagem juro que eu tenho que entregar três pedaços de carne não tenho três pedaços de carne não tenho se eu tenho eu tenho quatro não precisa caçar não não tem 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 Espere, então dê-me um minuto antes que eu tenho tudo pronto. Ei! O que você acha? Esse é o habitat naturais dos bores! Você não pode os cumprir aqui! Você os enviará-los todos correndo! Nós os cumprimentos conhecemos melhor do que matar o chão para pegar o bolo. Oh! Eu entendo! O mais fresco e melhor qualidade do bolo vem dos bores de bores que cresceram no ambiente que a natureza era para eles! Isso seria um grande blow para gastronomia! Não! Para todos os cumprimentos! Desculpe, eu me desculpe. Você deveria me desculpe a Draf. Como nosso líder, ele sempre expressa a importância de respeito os regulares do bores de bores. Eu tenho medo que ele está muito desculpe agora. Eu me desculpe, e eu deveria ir... Obrigado, galera! Eu vou preparar um mais gostoso para vocês quando isso é... Ok! Não se preocupe, Pai Mon vai lembrar, Draf deve ser em Springvale! Caralho, é muito claro! Mas vai dormir? Vai dormir? Está com sono? Vai dormir, Pai! Sim, sem preocupações! Você deve ser Xiangling! Desculpe, Mr. Traff. Isso foi um... Eu ouvi a toda a história... E agora que você está aqui em person... Oh, ele vai deixar ela comer! Por favor, me ajuda a promover a minha carne! É? 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 Eu quero dizer... Eu quero dizer... Você poderia adicionar algo mais normal? É? 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 É muito um diálogo, né? É? 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 Eu? É? É realmente você? Bem... Eu acho que como acontece... Eu tenho uma das primeiras cortes de carne... Então... Isso depende da quantidade de fatos para mim... A farinha? Mas... A farinha de fatos vai fazer o sabor da farinha... Eu sei! Eu tento... Então... Estou embora... Eu tenho que ir para onde? Eu tenho que ir para onde? Eu pego esse cara... Eu não lembro... Não lembro... Eu estou cansaria... Deixa eu ver, para onde que ela foi? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ali ó, aquele bagulho eu preciso pegar ele Tenho que chegar lá Ah, pera Calma aí que eu preciso pegar ele, eu preciso dele Mas qual que eu vou pegar você? Não dá pra pular, droga Tem que pular de mais alto Ele não voa Ah lá velho, por que que ele não voa? Bombado Ah, que mentira Ah, será que eu tenho que me secar? Não vou conseguir de novo Oh, que sacanagem Mano, eu vou morrer Afogando Deveria recuperar a estamina, tá ligado? Deixa eu ver se aqui, aqui também não vai dar Hmm Também não vai dar Eu não vou conseguir chegar lá não, mano Nem a pau, tio Não vai dar Olha ali que tá mais perto É do bagulho que recupera a estamina É do bagulho que recupera a estamina A vida, a vida Tem nada que recupera estamina não? O que é resina? Meus malucos falando de resina? O que é 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 resina? Bastante. Ah, não recupera, mano Eu não consigo trocar, eu não vou chegar lá Eu vou morrer Ah, eu vou morrer Como é que eu vou atravessar ali? Vou ter que dar o rolê? Cadê? Onde ela está? Eu consigo Vai, 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 vai Morre não, morre não A estamina desse cara A estamina é muito bosta Como é que pode? Hã? Isso, tá certinho Quase morri já Ó, dá pra dar a volta ali Pá, pá, pá Pá, cai ali Ali vai ter que ser mó rolê, hein, mano E aí, Pierre, beleza, mano? Como é que você está? Eu vou chegar daquele lado Hã? Pode ser que funcione Ah, será que eu vou conseguir chegar lá? Ah Eu ainda acho que não Ah, agora eu estou sentado Ah, isso Eu acho que estamos ficando Hã? Você decidiu o que você... Não, não, não Então, como você está tão certo? Não, é só meu estilo Em a mesma forma Se eu sabia o que eu estava procurando Não, 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 não Mas... 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 Isso é como eu comecei com todas as... Vamos olhar aqui Ali... Ali... O que que tem aqui? Pedra Perro Ah, bateu o bichinho todinho Vai querer Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui É fácil né mano E aí Pierre, não está fazendo live hoje mano? É de onde quer eu ir mesmo? Carai que susto a porra O que eu faço? Está aí Mais É É É É É É É É É Vem filhota valeu não dropou nada? dropou assim Oh, oh my. Luísca, valeu pelo raid Ih, peraí Perdendo aqui Peraí que eu já agradeço Opa, dá meu drop Já todo mundo Muito bem-vindo aí Eu sou o Pedro Faço lives aí de Jogos variados Mas eu tô no crack do Geisha Impact E aí, tava streamando o que, Luísca? Tô falando Certo, Luísca? Vai, Fui Impact Esse jogo aqui é um crack desgraçado Esse jogo aqui é foda, velho É um jogo Crack, 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 crack Ah, peguei um selo Cadê ela? Eu quero encontrá-la por aqui, cadê? Tô opando aqui Preciso chegar no level 18 Vai de boa aí, Luísca Valeu pelo raid Muito obrigado de novo, mano Sejam todos bem-vindos aí Quem chegou do Luísca Valeu pelo follow também, Luísca Sejam todos bem-vindos Vai lá, irmãozinho Vai descansar Ai, filho da mãe Tô escondido aqui Oh, que porra-se Tá soltando essas merda em mim Ai, você ou arrombada Eu acho que você não pode continuar com mim Olha, o truque Vou tocar minha ult Não esclarece O que? Eu acho que o saco Oito horas de live, caralho, mano Eu não consigo fazer oito horas de live, velho Eu consigo Eu começo muito tarde Eu começo onze horas Eu vou até Vai, um e meia Duas horas É acordar cedo pra trampar, mano Cara chato Pegar meus drops Espera, não tem mais drops, não? Ah, eu não consigo fazer muitas horas, mano Queria fazer No mínimo, tipo, umas quatro horas Vou pôr um pouco elas Vai, ele Tem mais ninguém? Boa Ah, e o filho da mãe não morreu ainda Eu não sei se destruir esses bagulho aqui Serve pra alguma coisa, mano É a missão da, 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 da cozinheira Eu tenho que, que upar pro, pro nível dezoito, mano O ranking dezoito Pra poder continuar A missão da história Eu volto aqui, Pedro Eu vivo quebrando esses bagulho aqui Eu não sei se Onde que tá o negócio que era pra pegar, mano Era lá em cima Eu não sei se Você tá em que, em que rank, o, canal do Lontra? Eu tô bem cru aqui ainda, mano Comecei a jogar Três dias atrás, eu acho E aí, Beer O que você tá, beijão? Mandando muita bala lá no pub Nasceu falido não, mano O jogo é bom pra caramba, velho Vai vir muita atualização aí Cadê pra onde que eu tenho que ir? O que eu tinha que pegar? Cadê a flor que eu tenho que pegar? Perdi ela Será que é aquela lá? Acho que eu tô aqui Sim, mano Eu vi uns caras comprando Os bagulho lá Pra poder dar o tiro Pra pegar os personagens Que é Fora de sério, mano O cara gasta um dinheiro mesmo, cara Sem dó Eu vi, eu vi aí Tem um Uns caras com Com rank 55 já, mano Eu também não tenho coragem não, mano Gastar essa grana Uma que eu não tenho Nem disso Se eu tivesse, tipo Se eu tivesse grana Tipo assim Eu até entendo Que os caras gastem o dinheiro no jogo Que nem, tipo Os caras que tem Que joga full Geisha Impact lá Aí o cara tem, tipo 300, 400, 500 views na live Tipo O Conteúdo dele é aquilo lá, né, mano É o Geisha Impact Aí eu até entendo O cara gastar um dinheiro no jogo, né, mano Que é pra manter o conteúdo Pra galera ver, né Aí até que vai Porque ele tem retorno, né Ele tem retorno Daquele dinheiro que ele investiu no jogo Ele vai ter retorno Com certeza Mas que nem eu Que não tenho retorno nenhum Não vou gastar, não Ou talvez seja isso, né Não tenho retorno Porque eu não gasto Sei lá É muito diálogo Ah, é muito diálogo, velho Não tem dúvida Que ela tem algo como Sea Serpent Salad Ah, um salão? Eu vou fazer um para você na próxima vez Você não vai ser desprezado quando você gostar Olha, birzão Demorou, valeu, bir Valeu mesmo pela força, mano Deixa aí Valeu, mano Tô voltando devagar, velho Tô tentando acertar meus horários aí Que complicado é o horário, né, mano Tô tentando me organizar melhor que os horários Porque o bagulho é trampo Tem que trampar Faculdade Família Filho Tá vindo mais um agora Tempo tá valendo mais que dinheiro pra mim, mano Homem ocupado Não, não vou parar não, mano Não vou parar não Eu faço live mesmo porque eu gosto, velho A intenção não é nem Se um dia Isso aqui se tornar rentável Beleza Mas a intenção não é nem essa O que eu tenho que fazer? Vou colocar aula de Então eu vou ter que descer mesmo Ah, mas agora eu quero Quebrar aqueles caras lá Bola de treta Bola de treta Bola de treta Bola, motário Com o vento Calma seus atalhos Ó, joguei lá pra fora Com a armar os baús, né, mano Não tem mais nada aqui? Manda eu pôr logo ele Ó E aqui em cima Tem o que aqui? Uh, 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 uh Esse era pra eu Tá por aqui não Caraca, que da hora Ô, mano, fala aí Esse jogo é bonito, né, velho Ó Como é que eu tiro Ai, caralho Vai que eu caio Mano, esse jogo é Esse jogo é muito bonito, velho Qual que é o modo foto? Eu tenho modo foto, não tem? Onde que é? Cara, é pra acertar essa porra Dessa câmera aqui É do caralho, hein, velho Caralho, ó Mano Vários efeitos aqui Instagram Ué, cadê que... Ah, minha foto ficou feia 22, já tá, mano Já tá bem Tá bem Tá bem na frente Tá louco, eu tava vendo uns caras Caras jogando o level É Frank 55, 57 lá O cara fazendo uns pisos lá Que é embaçado, mano Cruel Boa Tomar um raio aqui na cabeça Cadê, ó O que é isso? Aí, o que que foi meu filhote? Ué? Só falar com ele? Homem-lhe tremulo é esse aqui Vem, faça uma deliciada sopa de rabanete e vegetais Vou ter que fazer a sopa lá em cima Aí, tá chovendo como é que eu vou fazer a porra da sopa Não acende, ó Não acende, ó Eu não tenho pyro Para de chover, filha da mãe Ah é, dá pra avançar o tempo, né mano Boa garotinha Não quero, tá chovendo ainda Vale Boa, 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 valeu Para de chover E aí, pô, para de chover já Aí O que que é para fazer? Sopa do quê? O cara vai comer logo uma sopa de rabanete e de café da manhã De ajuda Aí que aí o bagulho já fica Missãozinha chata, hein? Ah, o lugar Oh, olha, peguei o lagarto vivo Ah, a cauda Achei que tinha pego o lagarto Oh, isso é melhor Obrigado Essa sopa realmente fez o trabalho Sim, eu o segui dentro Mas saiu em uma regis Sim, eu o segui Quando eu acabei de sair Mas eu só... Quanto grande era exatamente? Eles fazem agora Mano, tomara que essa missão Não me dê muito ponto para subir de ranking Na moral Achei que ela foi Vamos ver aqui Para quieto, maluco E aí E aí E aí Ah, é chato, um paraquete. Bora. A Amber tá aqui, tá? Vou botar ela em primeiro. Sabe como é que é? Sabe como é? Sabe como é, né irmão? Quem falava isso aí? Todo mundo odeia o Cris. Os ingredientes não ficam frescos por muito tempo. Olha, eu batalho com ela. Caralho! Caralho! Temos que ir antes de terminar. Iiii... Ela é bem o combate. Parece que foraging para ingredientes precisa mais do que apenas a sorte. Ah, mano, que sacanagem que vai ser só para testar, né? Caralho! Caralho! Entendi aí, Fiote. Ué? Ah, sério? Eu tenho que atravessar? Caralho! 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 caralho mano ela é muito roubada no ó tá foda otalho caralho que me deu flechada caralho roubada não morreu ainda agora eu vou com ela ó ai filho da mãe nossa é boa pra caralho mano ah pena que é só pra testar né mano pra caralho e aí 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 vai vai logo antes que essa bagaça fecha e aí 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 Sim, mano, eles ficam pulando, velho, como é que tá? Calma aí, maluco, nem bem entrei, como é que tá me dando esse? Tá soltando essa merda Olha, é foda, hein, mano Não pode deixar pra trás Caralho, esses espinhos de spink ficar caindo é muito chato, mano Que chato da porra O que é isso aqui? O que é isso aqui que eu tô pegando? Ué, não abriu, não? Não escapou Ah, tem que ser com o bichinho dela, não é? Não tem sequência essa porra aqui Ah, eles carregavam a minha ult, por isso que eles estavam lá moscando Beleza, 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 entendi Caralho Caralho Pô, não tô tomando dano nenhum, velho Ai, na cabeça Caralho Pássimo Obviamente. E eu estava querendo atacar o javali, o javali ele extinto e eu estava querendo atacar ele. Pronto, pausão, vou pegar uma parte de coisa, vou pegar umas flores aqui, aproveitar, né mano. Tem mais, tem mais aí, tem mais, mais um aqui. E agora ele tem que ir. Tá 987 metros. Eu saí na casa do chapéu, louco. Eu simplesmente saí na casa do chapéu. E aí, Pepe. Ok. Ah, você está certeza que isso é Springvale? Ah, sim. Para a milionária de tempo, sim. Mas eu não sei nenhuma das pessoas que você está procurando. antes. Isso não é possível. Eles todos moram em Springvale. Eles são meus amigos e amigos. Isso é estranho. O que está acontecendo? O que é isso? O que? Podem realmente viver assim muito tempo? Uh, isso realmente faz sentido? Oh, como a forma que você mantém a comida fresca. Ainda, é difícil acreditar. Mas não parece que há qualquer outra explicação sensível. Ok, então... O que é isso? Olaf. Olaf? Eu tenho certeza que eu já vi isso na minha família. É, os dois são parecidos, né? Eu não me lembro de qual é a geração, mas... Então... Um grande, 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 grande... Que inusual turno de eventos. Reunitado em Long... Olaf! Você quer vir e assistir uma competição de cozinha? Ah, sim. Isso me lembra. O Brooke me disse sobre isso. Você deve vir comigo. Tô logo ele brilhando aqui. Trezentos anos. Ah, então. Ele ficou congelado. Trezentos anos. Ele chegou ali. Só de boa. Opa, e aí? Você está na minha árvore genealógica? Tipo, foda-se. A família dele morreu. Todo mundo que ele conhecia morreu. Ele perdeu a vida toda. Ah, não. Chega aí, mano. Chega aí, você... Vai participar de uma competição... Culinária. Culinária. Onde é essa porra? Caralho, tem bastante coisa aqui. Vou pegar. Tô nem aí. ae. O que foi? Nós estamos prontos para a cocina. Você é? Eu estava prontos para a cocina. Que foi prontos para a cocina. Eu era prontos para a cocina. É prontos para a cocina. Você está prontos para a cocina? Eu vou cozinhar também? O que eu tenho que fazer de duelo? O primeiro problema é ingredientes. Precisamos de algo especial para arrumar o pão. Mas eu não tenho nada de sujeito aqui. Eu tenho! Rádiz é o que precisamos. E vá me encontrar uma rádiz. Deve haver alguma na área. Oh, e sicuramente que você... Vamos ver a rádiz na lake. O que eu tenho que fazer? Lá para a beira do lago e leve o rabanete. Hã? Tem tempo? Ah, mas aí vai ser foda eu ganhar, né, mano? Isso é muito perto do local. O que um fissor de problemas durante a competição. Eu não acho que nós deveríamos risco isso. Vamos pegar ele. O que? Valeu, canal da Lontra. Canal do Lontra. Valeu aí, mano. Brigadão, ego, cara. Vou aparecer aí na live. Pegue o fogo, pão! Ah! Pegue o fogo, pão! Ah... Ah! Que lê eu a feira de rádiz! Também, me dê-voz de rádiz! Cêro, pão! Tenta! Só dá-lhe foi frio! O que é bom? Tenta! 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 Valeu mano, bom descansar, boa noite querido O que é para pegar? É, na onde? É coda? Você realmente quer adicionar isso? É um pouco... É tudo bem Mas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? E... É isso o resto? Sim! Com algumas mudanças, isso é tão complicado. Como é que a técnica não importa? O que importa é que... E você deve ser paciente. Eu confio em vocês. Eu não sou confiante. Vamos! Essa é a final... Versão de Jade. Ai, caralho. Tem que fazer do jeito certo, mano. Porra. Porra. Estoufrindo as coisas. Não estouiejendo aqui no acerto? Tá cozinhendo aqui perto cancelar. Ih, fodeu Fodeu, mano, e agora? Como é que eu faço? Fodeu 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 Caralho, o cara aqui Facilão, hein Caralho Hum Hmm... Oh my God, brother. Oh my God. Eu não lembro como é que fazia. Boa. 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 O que é que você está fazendo? Como é que eu vou terminar essa questinha? Fusion Cuisine que mistura elementos de monstas e... Eu vou terminar... Esta quest... Não vai ter como terminar... Caralho, fodeu mano! Como que eu vou terminar essa quest? Como que eu vou terminar essa quest? Que tem as tiazinha que vende os bagulho aqui... Hum... Boa! Vamos lá! O Toto não tem... O Toto não tem nada... O Toto não tem nada... Ai que... Vamos ver se eu acho aqui... Tchau. Tchau. Eu tenho dois selos só. Caralho. Tchau. Eu tenho uma missão? Ai que porra de sopa de Jade eu vou fazer. Eu tenho uma missão. Eu acho que eu vou ter que ir lá velho. Eu vou achar para vender aqui. Eu vou ter que ir lá velho. 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 E ferrei. Eu vou ter que ir lá velho. 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 Quantos vai dessa porra? O que é isso? A ver que não é né. Quero bagulho Ai 3 mano De 3 essa merda Porra mano, eu não consegui fazer 1 Só no cunho Ah, onde é que é? Eu não consegui fazer 1 mano Ah 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 Tchau. Oh, deveria ter aqui. Não tem. Né? Caralho, eu me ferrei. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Não tem frossbite. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que é? O que é que é? O 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 que é?